Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva, estamos aqui hoje para mais uma aula. A nossa aula de hoje é da disciplina de matemática para o quinto ano. Essa é a nossa primeira aula. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão dos assuntos do quarto ano. Então, esses assuntos são operações com números naturais, resolução de problemas, polígonos, poliedros e medidas. Vamos iniciar aqui lendo um pequeno texto. Educação para todos. Milhões de meninas e meninos estão dentro de salas de aula e o analfabetismo tem caído ano a ano, especialmente entre brasileiros mais jovens. Os grandes desafios agora são consolidar esses avanços, garantindo a cada criança e adolescente uma educação de qualidade e reduzir as desigualdades. Então, aqui com base no nosso texto, vamos responder. Milhões de meninas e meninos crianças estão hoje dentro de salas de aula. Então, aqui a nossa questão pede o seguinte, o número de crianças dentro da sala de aula está entre 500 mil e 900 mil ou acima de 999 mil? Então, vocês vão responder aí e voltamos para conferir aqui, porque como eu falei, é uma revisão, vocês já viram esse assunto no quarto ano e vamos depois corrigirmos aqui. Responda então aí, vou dar um tempinho. Vamos ver então a nossa resposta. Acima de 999 mil. Por que essa resposta? Como nós já vimos no quarto ano, aqui nós temos unidade, dezenas, centenas e milhar. Então, acima de 999 mil, ultrapassa aqui a nossa unidade de milhar. Aqui nessa outra questão, vamos ver o que ela pede. Calcule mentalmente e escreva a resposta correta. Antes de jogar, Luciano tinha 5 bolas de gude. Agora ele tem 17. Quantas bolas de gude Luciano ganhou no jogo? Letra B, Maria tem 6 chocolates. Quantos faltam para ter 24? Então, pensem aí, calculem e voltamos já para ver a resposta correta. Vamos lá? Respondam aí. Então, vamos verificar aqui se a resposta está correta. Então, aqui na letra A, a resposta é 12 bolas de gude. E aqui na nossa letra B, nós temos 18 chocolates. Então, aqui foi um cálculo que vocês podem fazer mentalmente. Não é complicado. Vocês aqui, no caso aqui de Luciano, vocês subtraíram 5 de 17. E aqui na letra B, vocês também subtraíram 6 de 24. E aí as respostas foram encontradas. Ok? Vamos prosseguir? A terceira questão. Dona Lúcia quer preparar uma sobremesa, mas não tem alguns ingredientes em sua dispensa. Ela fez uma lista dos ingredientes que precisa. Então, veja a lista de compras e escreva ao lado quantas unidades há em cada pedido. Então, aqui nós temos essa lista. Essas quantidades nós vamos colocar ali ao lado as unidades. Então, aqui nós temos uma dúzia e meia de ovos, quatro dúzias de morango, duas dúzias e meia de pêssego, uma dúzia de maçãs e meia dúzia de laranjas. Então, respondam aí e voltamos já já para corrigir aqui. Vamos lá? Vamos ver então as respostas? Aqui nós temos uma dúzia e meia de ovos, equivalente a 18 ovos, quatro dúzias de morango, equivalente a 48 morangos, duas dúzias e meia de pêssego, 30 pêssegos, uma dúzia de maçãs, 12 maçãs, e meia dúzia de laranjas, 6 laranjas. Então, vamos prosseguir. Responda, que nome recebe o poliedro que possui quatro faces triangulares e uma quadrada? Letra B, como se chama o poliedro que se assemelha ao dado? Letra C, que nome recebe nos poliedros a linha formada pelo encontro de duas faces? Esse assunto nós vimos no quarto ano, então vocês pensem aí, respondam, e voltamos aqui para corrigir, tá bom? Vou dar um tempinho. Vamos responder então? Então, vamos ver como ficou as nossas respostas. Letra A é a pirâmide de base quadrada, não é isso mesmo? Letra B é o cubo. E a letra C é a aresta. Vamos então aqui a outras questões. Como se chama a região plana, fechada, simples, contornada por segmentos de reta? Aqui nós temos algumas opções e vocês vão escolher de acordo com o que vocês já viram. E na letra E, que nome recebe os polígonos de três, quatro e cinco lados? Aqui também nós temos as figuras e vocês vão responder de acordo com cada quantidade de lados, tá bom? Respondam aí e voltamos para corrigir. Vamos corrigir então? Aqui na letra D a resposta é polígono. E na letra E, aqui nós temos triângulo, que é a figura de três lados, quadrilátero de quatro e pentágono de cinco lados. Muito fácil, né? Porque nós já vimos esse assunto no quarto ano. Vamos prosseguir. Na nossa quinta questão, nós vamos aqui, vamos calcular e escrever o perímetro de cada figura. Então aqui, nós temos aqui já as dimensões. Nesse caso aqui, tem desse lado porque esse é igual a esse e nesse caso aqui esse é igual a esse. Aqui a mesma coisa. Embaixo a mesma dimensão e aqui também. Então vocês calculem aí e voltamos para corrigir aqui. Vamos corrigir então? Então aqui ficou, somando todos os lados, nós ficamos com 8,6 centímetros. Aqui 6 centímetros. E a terceira figura nós ficamos com 6,5 centímetros. Aqui na nossa sexta questão. Observe este caminhão que pesa três toneladas. É correto dizer que esse caminhão tem três toneladas ou três mil quilogramas? Então respondam aí e vamos aqui depois corrigir. Vamos corrigir então? Vamos ver a nossa resposta? Sim. Por quê? Porque se eu digo que ele tem três toneladas, é a mesma coisa que três mil quilogramas. Porque uma tonelada é equivalente a mil quilos. Se eu tenho cinco toneladas, cinco mil quilos. Dez toneladas, dez mil quilos. E cem toneladas, cem mil quilos. Ok? Vamos agora então analisar aqui essa planta. Observe a planta de um trecho de uma cidade. Então nós temos aqui essa planta. E nós temos aqui o nosso endereço de referência. Aqui a nossa referência é a rua Belo Horizonte. Onde está em destaque aqui no mapa. E aí nós temos agora uma questão. Vamos então escrever o nome de duas ruas paralelas à rua Belo Horizonte. Na letra B, escreva o nome de duas ruas perpendiculares à rua Belo Horizonte. E na letra C, localize na planta o estádio municipal e escreva o nome da rua onde ele está localizado. Letra D. O estádio municipal fica entre quais ruas perpendiculares à rua Piantinos? Então eu vou voltar aqui à nossa imagem. Vocês observem e tentem responder aí. Eu acredito que vocês vão acertar. E voltamos aqui para analisarmos juntos essa planta e ver as respostas corretas. Então respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos lá então, vamos analisar a nossa planta. Olha só, a questão pediu o quê? Duas ruas, as ruas paralelas à rua Belo Horizonte. Então aqui nós temos essas duas ruas. Olha só, elas estão paralelas à rua Belo Horizonte. Depois ela pede o quê? Duas ruas perpendiculares à rua Belo Horizonte. E depois pede para localizar o estádio municipal. Olha ele ali. E depois ele pede para citar as duas ruas que são perpendiculares à rua onde está o estádio, que é a rua Piantinos. Então as duas ruas perpendiculares são aquelas ali. Então a nossa resposta ficou assim. A letra A é Rua dos Engenheiros e Rua Santos Dumont. Letra B, Rua 7 de Setembro e Rua Santa Inês. Letra C, Rua Piantinos, que é onde ficou localizado o estádio municipal. E a letra D, Rua São José e Rua Lolou. Certo? Vamos aqui resolver essa questão. Com um litro de leite eu posso encher cinco copos, como mostra aqui a nossa ilustração. Então um litro de leite, ele faz cinco copos. Então durante uma semana as crianças consomem as seguintes quantidades. Então aqui Flávio, ele consome seis litros de leite, Lia cinco litros, Sandro dois litros e Renato sete litros. Então aqui, quantos copos de leite cada criança bebe em uma semana? Letra B, quem bebe mais copos de leite por semana e quantos copos são? Então vocês respondam aí e voltamos aqui para conferir, tá bom? Vamos então às nossas respostas, vamos verificar. Então aqui ficou assim, ó Flávio, 30 copos de leite, Lia 25 copos, Sandro 10 copos e Renato 35 copos. Então quem bebeu mais leite aqui foi Renato. Então a quantidade de copos dele foi maior que foram 35 copos, certo? Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. O que nós vimos foi a identificação de números em texto, que foi aquele texto que nós vimos no início, identificamos ali os números, a ordem numérica, resolução de situações, problemas. Vimos também a estratégia de cálculo mental, elementos do poliedro, cálculo de figuras geométricas, interpretações de plantas, que ali a gente pôde identificar ruas paralelas e ruas perpendiculares. Então aqui está a referência da nossa aula, o livro que nós usamos aqui é a coleção Eu Gosto Mais, Matemática. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham participado e tenham tido um bom aprendizado. Muito obrigada e nos encontraremos numa próxima aula.